Ele é de uma região muito famosa do Côte-du-Rhône, então Côte-du-Rhône é o sudeste da França. Ele é uma denominação que se chama Croze Hermitage, é uma das muito famosas da região. Nessa região aí se produz só a partir da uva Syrah, 100%. E temos aqui um pequeno produtor que se chama Domaine Fayol, que tem uma história muito grande sobre vinho e com um ano de barriga. O vinho é de 2011, muito jovem, muito na fruta crocante mesmo, fruta vermelha, um pouco de amora também. Vinho bem potente, que vai apreciar decantar um pouco, se abrir um pouco, e ótimo para servir com um prato muito mais potente.